O projeto da Lei Geral do Transporte Público do município de Pato Branco, aprovado pelos vereadores, será sancionado pelo Executivo, no entanto, com 10 vetos. Para anunciar os vetos, o prefeito Roberto Viganó reuniu a maioria dos vereadores na terça-feira à tarde, no seu gabinete, quando se processou a discussão de cada artigo vetado. O secretário de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, Vladimir D'Arroz, falou que o objetivo da reunião com os vereadores é para que a matéria tramite no plenário de forma consensual. A maioria dos vetos está centrado no uso e tempo dos veículos que são utilizados no transporte público de passageiros. O objetivo da reunião foi fazer a matéria subir consensual, para não ficar vetando e derrubando o veto, enfim, assim por diante. Então, de comum acordo, foi vetado e segue-se nesses que foram vetados o texto original. Debatemos o projeto do ponto de vista técnico, resaltou o presidente da Câmara, vereador Biruba, ao recordar que o debate político já aconteceu e agora ele acredita que o direcionamento deve estar focado na questão técnica. Na verdade, é importante esse entendimento legislativo e o Executivo. ...com que o projeto saia, seja sancionado. E nós debatemos hoje, tecnicamente, porque o debate político já aconteceu, eu acho que nós temos que direcionar agora para a questão técnica, realmente, para que o projeto passe, então, a valer. E depende apenas de que o prefeito devolva para a Câmara os vetos, são 12 artigos que foram vetados. Eu acredito que um ou dois artigos, deveremos ter novamente essa discussão entre os vereadores, da possibilidade de manter o veto prefeito ou manter a vontade dos vereadores. Os demais, acho que houve um consenso com os vereadores e já nos próximos dias devemos ter sancionado a lei, então.